Evangelho de São Lucas, capítulo 5, versículos de 1 a 11 O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor! Certo dia, Jesus estava à beira do lago de Genezaré, e a multidão se comprimia ao seu redor para ouvir a Palavra de Deus. Ele viu dois barcos à beira do lago. Os pescadores tinham descido e lavavam as redes. Subiu num dos barcos, o de Simão, e pediu que se afastasse um pouco da terra. Sentado, desde o barco ensinava as multidões. Quando acabou de falar, disse a Simão, Avança mais para o fundo, e ali lançai vossas redes para a pesca. Simão respondeu, Mestre, trabalhamos a noite inteira e não pegamos nada. Mas pela tua palavra, lançarei as redes. Agindo assim, pegaram tamanha quantidade de peixes, que as redes se rompiam. Jesus disse a Simão, Não tenhas medo, de agora em diante serás pescador de homens. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Bem, nesta passagem, Jesus está ensinando e mostrando qual a verdadeira vocação dos discípulos. Homens simples e pescadores da época, que se tornaram pescadores de homens. Um reconhecimento que atravessa as barreiras do tempo e assina para o futuro da igreja. Mas Jesus mostra mais nesta passagem, a importância da obediência ao Filho de Deus e da confiança. Pedro não estava confiando em si mesmo, porque ele próprio já havia desistido de pescar naquele dia, devido ao fracasso da noite anterior. Assim também como Pedro, somos nós diante dos nossos fracassos. Nós desistimos e entregamos os pontos por acreditar somente no poder da limitação humana. Mas Jesus está mostrando para nós que com ele tudo é possível e que a pesca milagrosa está muito mais perto de nós do que possamos imaginar. Basta a nossa obediência, a nossa confiança, a docilidade e principalmente o desprendimento. Aqueles homens deixaram tudo para seguir Jesus. Deixaram tudo pelas gerações futuras para levar o Evangelho. E nós? O que nós estamos fazendo para construir um futuro melhor, um futuro ainda com fé, com amor, com solidariedade, com trabalho? O que nós estamos fazendo como evangelizadores para que o Evangelho ainda continue vivo dentro de nós? São perguntas que devemos fazer a nós mesmos. São perguntas que precisam nos impulsionar para abraçarmos o Evangelho de Cristo. porque, do contrário, será que quando Jesus voltar, encontrará fé ainda sobre a Terra? Bem, eu deixo essa mensagem para o dia de hoje e deixo aqui também o meu abraço fraterno. Então vamos lá. Amém. 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 Obrigado.